Dia dos Pés, dia especial Celebramos o amor que é tão essencial Paz, seu carinho é meu porto seguro Com você meu mundo é mais puro Dia dos Pais, que dia glorioso Dia dos Pais, dia de honrar Que sempre esteve a nos amar Mesmo que o tempo as fez falte Seu amor por nós nunca se exalte Tem Pai que trabalha, está ausente Tem Mãe que é Pai, forte e presente Não importa qual o seu papel Se estamos aqui é graças a você Não cante Pai, você é meu herói Meu exemplo de vida Obrigado por tudo Dia dos Pais, dia de ser letal Quem sempre esteve a nos amar Se você gostou deste vídeo Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima Obrigado por assistir e se inscrever no canal